Fala senhores, saiu agora uma nova atualização de firmware e olha aí o que está dizendo, que foi resolvido o problema do gimbal descer quando está indo com o drone para frente, quando está fazendo um voo para frente. Vamos ver. E hoje está um dia maravilhoso aqui onde eu moro para isso. Vamos dar uma olhada aqui. Olha como é que está a rajada de vento agora, 37 km por hora. Então a gente vai saber se ficou bom mesmo. Beleza? Fala galera, olha aí, está dizendo que o vento está a 21 km por hora e rajada de 37 km. Eu acho que está na rajada direto aqui, porque o vento está forte para caramba. Então eu acho que não tem momento melhor para a gente colocar o drone de frente para o vento e acelerar ele para ver como é que vai ficar o gimbal. Beleza? Então vamos lá, vamos para o teste. Bom, o magnetismo aqui é ok. Vou esperar aqui achar o GPS. Olha, está com 14 km. Não está autorizando a decolar, já autorizou. Vou botar para gravar. O vento está dando aquela judiada. Começou a circular sozinho, né? Normal. Deu aquela guinada para a direita, como sempre. Está alternando o GPS e VPU. Aquelas falhas, né? Curriqueiras, já. Vamos subir um pouquinho para tirar um pouco do risco aí de ele despinguelar aí e bater numa árvore. E aí é um pouquinho o rimbo. Bom, o indicador de atitude diz aqui, pelo meu entendimento, que ele está com o vento de cauda. Então vamos girando ele aqui, até encontrar o vento bem de frente. Olhem aí as palhas dos coqueiros. Olha como é que está. O vento bem. Eita, os tiros estão ali na praia. Acho que hoje não está podendo, não. Vamos botar ele aqui e tentar acertar ele bem de frente para o vento. Acho que é mais ou menos aqui, ó. Vamos botar para frente, vamos ver o que vai acontecer com o rimbo. É, agora não deu aqueles tranquinhos, mas também está indo a um metro por segundo. Não está aguentando, não, ir contra o vento, não. 2 metros por segundo. Ele está acertado aqui, ó. Para 16. Vou fazer o seguinte, vou botar no modo esporte para ver. Se ele enfrenta um pouco mais o vento. Agora foi. Está sofrendo, hein? Mas, resolveu o problema do rimbo. Resolveu, sabe por quê? O... No modo esporte, com uma ventania dessa aqui, até o Mini 2 arreia. Dá uma arreadinha no gimbal. Olha lá, ó. E ele deu uma arreada, mas foi merrequinha. Antes, ele arreava tudo. Chegava a ficar o gimbal quase em 90 graus para baixo com um vento desse aqui. Entendeu? Então, cara, pelo menos nisso aí, a FIMI deu uma melhorada. Eu não conseguiria voar. Eu estou com o stick todo para frente aqui. Antes, eu não conseguia voar com esse vento. Olha o indicador de atitude, como que está, ó. Está quase todo preenchido. Isso aí quer dizer que ele está pegando o vento todinho de frente. E antes, a FIMI não conseguia fazer isso. Ele arreava o gimbal todinho, olha lá. Eu estou conseguindo ver o horizonte, ó. Torto, né? Como sempre, mas torto. Olha como é que o mar está bonito, cara, lá na frente. Porra, show de bola, hein? Gostei. Até que, enfim, a FIMI deu uma dentro aí. Olha, ele está indo, ó. Quase seis metros já no segundo. Estamos indo para dentro do mar. Gostei, cara. Primeira vez que eu fiquei um pouco feijado. Olha, deu uma riada agora. Mas está bom. Está bom, não está ruim, não. Porque nesse vento aqui, eu que já tive o Mini 2, posso dizer para vocês. A gente está com um vento aqui de 37 km por hora. Pelo barulho do vento aí, eu não sei se vai dar para pegar. Porque o controle desse drone, ele fica bem envolvendo aqui onde fica o microfone do telefone. Então, talvez não pegue tanto o barulho de vento. Mas, cara, está ventando forte. E eu estou indo para dentro do mar. Olha lá, o indicador de atitude, ó. Está quase todo preenchido. O que quer dizer o quê? Ele está indo bem para frente. Porra, até que enfim, cara. Alguma coisa a FI me fez de boa com esse drone. Olha, 1km para dentro do mar. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. O seguinte, eu vou botar ele na diagonal para o vento aqui, ó. Olha como é que muda. Como é que o drone enfrenta mais o vento. Está vendo? Teve um vídeo que eu falei aí que tem uns mentirosos que dizem que o drone aguenta vento. É só fazer isso. É só botar o drone na diagonal para o vento que ele enfrenta bem, ó. Ó. Vou botar um pouco mais de lado para o vento. Olha lá como é que aumenta a velocidade, ó. Está vendo? Ó. Agora é o seguinte, vamos voltar. 1.200 metros aí para dentro do mar. A única coisa que ele não consegue ajeitar de jeito nenhum é esse horizonte. Meu pai amado. Agora vai voltar igual um bicho. Quase 19 metros por segundo. Na volta igual um caça. Está com o vento a favor, né? Só que eu acho que eu estou meio perdido. Ah, eu vou falar para vocês. O vento está forte, hein? Deixa eu ver para onde é que eu estou aqui. Porra, estou longe para caramba. Está com o vento. bom gostei melhorou muito que eu tô com um vento aqui forte real né ventinho de meia tigela não eu vejo os cara fazendo os vídeos aí que os cara falar e hoje tá ventando aí coloca lá no av4cast a rajada de 15 quilômetros por hora porra isso não é vento não isso aqui ó que é o que me desagrada nesse drone vendo olha o horizonte tá vendo olha o indicador de atitude tudo bem tá pegando o vento de lado né eu trouxe o telo aqui e eu vou decolar o tela e vou mostrar pra vocês tirar aqui do modo esporte diminuir a velocidade aqui deixa em 9 metros por segundo agora ele tá com vento de cauda e chega na traseira riada meu celular de onde é sacaneia meu vídeo caraca tá ventando pra caramba eu vou mostrar pra vocês aqui ó o bichinho tá sofrendo olha o coqueiro mas não tá conseguindo vir pra frente não ó tô com o stick tudo pra frente ó não tá vindo não vou abaixar mais ele agora tá vindo serpenteando mas tá vindo é isso que é teste de vento aí ó parou não tá conseguindo seguir não ó o que você quer ver um drone sofrer vai ser foda pra eu pousar esse drone agora o vento não tá deixando ele quieto não caramba olha aí galera olha o telinho aí ó voando no mesmo vento que o filme me fiou olha lá será que tá ventando 30 metros de altura vou botar no modo vídeo agora olha aí só é isso que eu fico puto com o filme e os fãbóis que fãbói a desgraça fãbói tem de tudo quanto é lado tem da dji e como tem agora da firme também e eu meto o pau e eu meto o pau no que tá errado no que tá ruim então vamos lá olha o horizonte do telo levando em consideração que é uma estabilização eletrônica então ó o drone tá tomando pancada lá ó pela parte de trás ele sobe ele sobe o horizonte mas em momento algum você vê o horizonte torto olha lá ó esquece que ele tá subindo e descendo eu tô voando com um drone de brinquedo que a princípio não aguenta vento tá com uma rajada de 37 km por hora e olha aí ó ele tá tão inclinado ó que tá dando bug na inclinação olha o indicador de atitude dele mas vê se o horizonte entorta olha aí de jeito nenhum olha aí o horizonte certinho olha o indicador de atitude do drone como é que tá tá vendo galera aí tem cara que quer vir defender sem base nenhuma alguns erros tipo ah mas é porque tá ventando muito ah mas é porque o drone é novo vai sair atualização negativa é porque é um gimbal de má qualidade o gimbal do do filme x8 e diga-se de passagem não só do mini todos eles são ruim olha aí olha o vento que esse telo tá tomando olha lá o cara lá com o caramba esqueci agora o nome ai caramba fugiu a memória agora do kitesurf dele lá ó que quer dizer o que? vento olha aí ó olha o drone bugando a imagem mas olha o horizonte então galera é o seguinte não vem com esse papinho não de ah vão melhorar não sei o que blá 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 olha o vento que esse drone tá tomando que ele ó chega a tá fraco cara contra o vento contra o vento olha lá ó olha você vê como é que o bichinho é valente pra mim um dos drones mais valente é o telo poucos caras teriam a coragem de decolar um telo na condição que eu tô hoje aqui poucos pouquíssimos mesmo tô querendo dizer que eu sou um bambambam não mas eu conheço bem esse drone e eu sei a capacidade dele olha 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 como é que o drone tá pegando o vento olha o indicador de atitude então não me venha dizer que o filme x8 mini tá com o gimbal entortando o horizonte porque ah porque vão resolver não vão cara tira isso da tua cabeça eu não acredito que vão resolver o problema de gimbal não me desculpa tá aí ó é tanto vento ó olha como é que o telinho tá sofrendo mas vai eu tô sem defletor aqui não dava até pra arriscar mais alguma coisinha olha como é que tá a atitude do drone vou botar no modo vídeo agora olha lá olha a estabilização de imagem olha como é que o vento tá sacudindo cara o drone de brinquedo olha o drone travado pra eu pousar o filme aqui foi uma tristeza vocês vão ver aí no vídeo agora ele tá vindo a favor do vento pra eu pousar o filme mini aqui foi uma tristeza porque o drone não para quieto e olha o telinho aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí É isso que eu não aguento, tá vendo? Olha só uma coisa O Telo Não tem GPS O Telo tá parado, olha aqui, olha a minha mão aqui Aqui, olha Toma minha mão como referência Olha isso Cara, se eu decolar o FIMI aqui, você não consegue nem ver minha mão Porque o drone começa a circular Então isso, são erros gravíssimos Péssimos Do FIMI Olha isso E ele que se corrija Vamos lá, vamos fazer o seguinte Pode valdar dos móveis Vou abrir o AV4Cast aqui Olha aí 22 km por hora 37 de rajada Tá aqui, ó A minha confiança no Telo é tanta Que eu saio do aplicativo Se o vento aqui agora quiser levar ele Eu não tenho como fazer nada Tá? Galera fanboy aí Aprendam A avaliar um drone Olha aí, ó Os coqueiros são o mesmo Olha lá Beleza? Tá bom, né? Já deu pra ver As diferenças E agora pra humilhar Eu vou pousar o Telo na minha mão Tá aqui, ó Tá aqui, ó Na minha mão Celular Beleza, galera? Então FIMI Tem que melhorar muito Eu vou buscar o Telo na minha mão